Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui com uma imensa saudade da nossa querida amiga Flaviana, que nos enriquece com seus comentários, com seu carinho, mas continuamos estudando e reflexionando o nosso livro Vigiai e Orai, desse querido e amoroso Espírito Irmão José pela psicografia de Carlos Baccelli. Estamos hoje na lição Desejos e Ambições. Vamos ver o que Irmão José nos traz com uma lição com esse título, Desejos e Ambições. Não desejas viver a vida de ninguém. Estás na experiência de que mais necessitas. O teu corpo é o reflexo do teu espírito. A situação que vivencias é exatamente aquela que preparaste. Quem notas aparentemente tranquilo, vive pressionado por problemas que desconheces. Nada ambiciones além do que possas obter a custa do teu próprio suor. Tudo que é exterior é fictício. Posses materiais são efêmeras. Beleza e juventude não resistem à ação do tempo. Ilumina-te. De um instante para outro, tudo se modifica. É isso, né, meus amigos? Esta questão dos nossos desejos e das nossas ambições. O cuidado que nós temos que ter com isso. A questão pode trazer aqui a inveja, quando almejamos o que o outro tem. Então, Irmão José nos pede essa reflexão com relação ao que queremos para a nossa vida. Que caminho, né, lembrando de lições passadas, que caminhos estamos seguindo para atingir os nossos sonhos e que sonhos são esses. Pensemos que, sim, é importante termos uma boa colocação material, uma boa profissão, mas temos os nossos compromissos e a nossa missão que planejamos para a nossa reencarnação. Planejamos a família, muitas vezes, em que estamos. Planejamos o trabalho em que estivermos. Eu estava lendo hoje, antes de começar as gravações, estava lendo do livro Seifa de Luz, de Emmanuel, Pedro Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, e estava lendo que, muitas vezes, a família em que estamos não é a que mais queremos. Muitas vezes, temos muitas dificuldades na nossa família. O trabalho que estamos também é bastante desafiador e olhamos e dizemos, mas por que que eu não trabalho em tal e tal coisa, já que esse era o meu sonho, já que eu tenho tanta habilidade para isso. E assim, nosso corpo, ele fala assim, às vezes, nem o nosso corpo corresponde ao que gostaríamos para poder fazer tantas outras coisas. Às vezes, temos limitações grandes para fazer o que sonhamos, o que ambicionamos. Mas, e é o que o irmão José também coloca aqui e que a semana eu fala nessa lição, mas estamos naquelas condições especialíssimas para o nosso progresso. São nessas condições em que nos encontramos que progrediremos mais. Então, pensemos nisso e cuidemos para que não nos tornemos pessoas amargas, invejosas, aquela ambição desmedida, aquela ambição que não é boa, a ambição, como está lá no Livro dos Espíritos, ela é importante, ela é uma das paixões, entre aspas, como diz lá no Livro dos Espíritos, importantes para acelerar o nosso desenvolvimento, seja material, seja espiritual. Mas cuidemos, se não estamos ambicionando muitas coisas, muito lado material e, em detrimento das questões espirituais, não estamos ambicionando aquilo que é do nosso próximo, aquilo que já está com o nosso próximo. Cuidado! Essas lições de irmão José, elas têm nos trazido aqui muitas oportunidades de refletirmos sobre nós mesmos. E lembrando Joana de Ângeles, lembrando Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, o autoconhecimento. Olhando para dentro de nós e verificando quais são as nossas ambições, quais são os nossos valores, o que estamos buscando para a nossa vida, se estamos no caminho do Evangelho de Jesus. Pensemos, olhemos com carinho para dentro de nós mesmos e tenhamos cuidado com os nossos desejos e com as nossas ambições, que sejam, sim, impulsionadores para o nosso nosso progresso, mas um progresso que tenha por base honestidade, que tenha por base o respeito ao nosso próximo e que tenha por base o respeito a nós mesmos e, principalmente, que esteja correlacionado aos valores morais, aos valores éticos, aos valores do Evangelho de Jesus. E é isso, meus amigos. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto